Fala galera, eu sou o Cassius Medawar e esse é o Momento Conrad, tudo sobre a Conrad em um minuto. Já temos as pré-vendas das próximas duas HQs pra todos, pré e primo, compre o seu, pré de junho, primo de julho. Também já entrou a pré-venda de Nunca Se Esqueça, nosso lançamento de julho do Ryan Andrews, o mesmo autor de este dia do nosso pacto. Já estamos trabalhando no nosso primeiro novo mangá, A Noite da Princesa do Ico, A Manhã da Cinderela, já estamos trabalhando nele, vai sair esse ano ainda. E por último, mas não menos importante, nossos lançamentos de junho, se você ainda não comprou, Bendita Cura, Espetacular do Mário César e Laerte Visão Relançamento da Conrad, incrível. Espero que você esteja gostando de tudo que a gente está fazendo na Conrad, tem muito mais, a gente anunciou 6 títulos na semana passada, fica atento nas nossas redes.